Seleção, por exemplo, a gente já entra em campo na quinta-feira, pega a Colômbia, né? E pra que a seleção tivesse reunida o mais rápido possível, até um helicóptero, os caras são finos. Foi usado pra juntar a galera e começar os trabalhos logo de uma vez. Grande coisa, o ratinho tem um, tô nem aí. A chegada de alguns jogadores da seleção brasileira foi assim, ó. De helicóptero na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Hoje, já tem treino com a seleção completa. Os mais felizes, com certeza, são o Jorge, do Monaco da França, que em jogos oficiais teve sua primeira convocação. E o Arthur, do Grêmio. O Jorge contou a primeira conversa que teve com o Tite. Hoje, na conversa, ele disse que pra mim ficar à vontade e fazer o que eu sempre fiz no Flamengo, sobre a minha qualidade do meio pra frente, que com certeza seria um grande lateral. No fim de semana, o City, do Gabriel Jesus, derrotou o time do William, o Chelsea, no campeonato inglês. E aí, os dois já estão juntos, treinando para o jogo do Brasil contra a Bolívia, em La Paz. E como é a primeira vez oficial do Jorge e do Arthur, vai ser dia de batizado. Aquele trote dos veteranos. Não foi o trote ainda. Eu tô ansioso. Acho que eu tô mais ansioso que quando eu sou que ia vir pra coletiva. Eu falei, nossa senhora. Coletiva e discurso. O discurso provavelmente seja hoje à noite. O Jorge tá nessa comigo. Dividir um pouquinho da zoação é bom, né? Tá aí comigo. Mas vai ser uma coisa pra descontrair, pra conhecer todo o elenco, né? Me sentir mais à vontade, porque não conhecia ninguém pessoalmente. E espero que peguem e levem com a gente. O clima tá bom por lá, né?